E aí, você vai baixar a camiseta, deixa eu sentar aqui o carrozinho, coloca a camiseta, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair fechadinho, e aí vou dar, vou dar, vou dar, dá, vou dar o carrozinho, vou dar o chute, e aí, se a gente vai, vou conseguir a velocidade, e aí, ele vai, vou botar o chute. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.